Olá, tudo bem? Meu nome é Ronan, treinador TAF. Eu vou explicar para vocês, novamente, igual um vídeo que eu expliquei lá atrás. Quando eu falo para vocês que vocês têm que recrutar, treinar o músculo na academia do qual você vai usar no dia do TAF, eu vou mostrar para vocês, talvez algumas pessoas não tenham entendido. Por exemplo, você vai à academia, você esquece da estética. Você não vai fazer mais nada para estética, para ficar sarado, para ficar forte, para ficar legal, não, esquece. O seu objetivo agora é o TAF, é o teste de aptidão física, para que você possa passar na prova que você escolheu, entendeu? Então vamos lá, você vai recrutar, vai capacitar, melhorar, treinar, condicionar e ganhar mais força e resiliência muscular a cada dia, treinando aquilo que você vai fazer, o seu objetivo. Então vamos lá, eu vou treinar costas, costas é o quê? Eu vou na barra, eu vou puxar na barra, pode ser pronada ou supinada, ok? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui um exercício. Olha aqui, você vai usar isso aqui para barra. Olha lá, olha lá, olha, você vai treinar isso aqui, ok? Aí você vai falar, mas eu vou treinar só assim, não, tem essa pegada também. Você vai treinar fechado também. Olha lá, tá vendo? Treinando fechado. O que mais você vai fazer? Ah, mas eu estou treinando assim. Tá, vamos treinar assim também. Então vamos lá. Ok? E é isso, por quê? Qual o exercício que você vai estar fazendo? Você vai fazer para as costas. Então vai ajudar você fazer o TAF, que é a barra. Um, dois, né? Que tem outros exercícios no TAF, mas hoje eu estou falando da barra. Então, vamos lá. Agora, vocês fizeram lá essa puxada, essa puxada, essa puxada. Então você está trabalhando costas, está trabalhando antebraço, está trabalhando bíceps, né? O dorsal, grande e redondo, esse aqui. E aí vai. Não preciso falar a anatomia toda, porque para vocês não é interessante isso. O treinante é vocês saberem treinar para passar. Aquilo que você treinou lá, agora você capacitou, melhorou. Olha só como é a mesma coisa. Entendeu? Agora, não é que você vai chegar, faz lá, faz aqui facilidade, não. Mas é, o exercício está direcionado para o seu objetivo. Ok? Então, vamos lá. Aperta o joinha aí. Aperta o sininho aí, para que você receba todas as vezes dicas para o TAF. E outros também, outras dicas para a parte de musculação. E vou deixando suas dúvidas aqui embaixo. Grande abraço e até o próximo vídeo.